Amém! A todos os que me ouvem agora, irmãos, eu gostaria que vocês tivessem uma Bíblia aí perto de vocês, que vocês me acompanhassem nessa leitura e ficassem bem atentos à mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 18. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado ao Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em féu de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Amém, irmãos? Em Atos dos Apóstolos está essa palavra. Quando os discípulos foram revestidos de poder e saíram pelo mundo, pregando o evangelho de salvação com sinais e maravilhas. Está descrito que Felipe foi pregar a palavra de Deus em Samaria. Felipe pregava com poder. Felipe pregava a palavra de Deus e eram manifestos os sinais, as curas, grandes maravilhas. Os demônios eram expulsos. E diz a palavra que em Samaria tinha um mágico, que era chamado Simão. E ele enganava o povo, ele iludia o povo. E ele tinha, ele era popular entre o povo. O povo acreditava até que aquilo era virtude de Deus. Era poder de Deus. Mas era tudo falcatrua. Nós sabemos que muitas coisas sobre mágica são mentiras, são truques. E às vezes poder maligno, poder demoníaco. E ele agia daquela maneira ali em Samaria. E Simão vendo Felipe com tanto poder do Espírito Santo ficou impactado. Ali Felipe estava fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor Jesus. Ali Felipe diz a palavra que ele estava pregando, curando enfermos, expulsando demônios e batizando as almas no nome do Senhor Jesus. As almas desciam as águas batismais ali em Samaria. Convertiam-se a Jesus Cristo, arrependiam-se dos seus pecados, nasciam de novo, se entregavam ao Evangelho. E Felipe era ali um homem muito usado por Deus para realizar esta obra. E Simão vendo essas coisas, ele ficou impactado. Ficou impactado. Ele viu o poder pelo qual Felipe era usado. E ele foi ali e fez a confissão. Diz que se converteu, mas ele não se converteu genuinamente. Não nasceu de novo. Ele professou a fé. Ele creu também. Ficou ali juntamente com Felipe vendo a obra de Deus na vida de Felipe. Ele ficou acompanhando, diz a palavra de Deus. E os apóstolos vendo que alguns se convertiam em Samaria, mandaram Pedro e João para lá. Para fazer a obra também. E Pedro e João se encaminharam para lá. Então, chegando lá, Pedro começou a impor as mãos sobre os novos convertidos. Colocando a mão sobre eles, orava a Deus e eles recebiam o batismo do Espírito Santo. Nós sabemos que é evidenciado pelas línguas estranhas. Que pós esse batismo, vem os dons. Vem o dom da fé, vem profecia. Dom da palavra do conhecimento. Discernimento de espíritos. Interpretação de línguas. Vem sinais e maravilhas. Dom de curas. Dom da palavra da ciência. São os dons do Espírito Santo e Deus. Que a igreja genuína, a igreja que crê, aleluia, no batismo com o Espírito Santo, tem esse poder em mãos. Porque o Senhor dá esse poder aos seus filhos. A igreja pentecostal que crê no que está escrito em Atos dos Apóstolos. Ela recebe essa virtude. Recebe desde dois mil anos atrás, praticamente. Então, Pedro orava e os irmãos recebiam esse batismo com o Espírito Santo. E Simão, ali, não convertido, não discernindo a obra do Espírito Santo, quis comprar esse poder por dinheiro. Ele ofereceu dinheiro, diz a palavra de Deus. Como nós estávamos vendo aqui. No verso 18, a partir do verso 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado ao Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E nós sabemos que as coisas do Senhor são dadas a gente ao homem. Não se pode comprar as coisas de Deus. Então, existem muitas igrejas aí. E eu peço que você que me ouça, fique atento. Porque eu já vi pessoas aqui do nosso ministério vindo, pessoas com câncer, que foram curadas aqui sem pagar nada. Pessoas com câncer que foram curadas aqui sem nenhum tipo de... Sem ter que dar cheque, passar cartão, dar dismo, voto, nada. Foi curada pelo poder de Deus. E essa pessoa em questão, essa mulher, era uma mulher. Ela diz que com a doença com câncer, ela desesperada procurava em igrejas. Ela ouvia pela rádio homens e mulheres que pareciam ter o dom de Deus de cura. E ela ia. Ela ia atrás dessas igrejas para ver se era curada de câncer. Ela é cristã. Então, ela tinha fé que Jesus podia curar ela. Então, ela corria pelas igrejas, igrejas que falavam de milagres. Ela estava indo. E ela disse que muitos homens, muitos pastores quiseram vender a cura para ela. Alguns cobravam absurdos, milhares de reais para levar o nome dela no monte. Para ver se ela era curada. São falsos profetas, são mercenários da fé. Provavelmente, Simão, por oferecer dinheiro pelo dom do Espírito Santo, ele também ia querer comercializar. Mas, o dom de Deus é gratuito para quem tem fé. Para quem se enxerga a Deus com humildade. Para quem se enxerga a Deus com sinceridade. Ele cura. Para quem se humilha. Assim como aconteceu com Naman, no Velho Testamento. Ele se humilhou e foi curado da lepra. Não é verdade? Então, aquele que se humilha. Aquele que crê no Senhor Jesus. Aquele que tem fé. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Aquele que crê no perdão de Deus. E se achega próximo ao Senhor Jesus. Ele é curado. Ele recebe as bênçãos. Certo? Não precisa oferecer dinheiro. Entendeu? Porque essas coisas não são vendidas. O reino de Deus não é discernido assim. De maneira nenhuma. Tudo que o cristão precisa fazer é pedir com fé. Que o Senhor oferece a ele. Então, toma muito cuidado. Que existem muitas igrejas. Que estão oferecendo aí o milagre. E você tem que pagar pelo milagre. Estão oferecendo aí muitas coisas no nome do Senhor. E você tem que pagar por essas coisas. São as igrejas da porta larga. Não são as igrejas da porta estreita. São as igrejas mundanas. As falsas igrejas. E às vezes eles oferecem coisas para você gastar seu dinheiro. E eles estão comendo seu dinheiro. Eles estão te explorando em nome de Jesus. Você não entende? Uns vêm de tijolinhos. Outros vêm de cajado. Outros vão buscar algumas coisas em Israel. E vêm vender aqui no Brasil. E isso já tira a pessoa de uma fé genuína. Porque a Bíblia diz que Jesus. Ele é o caminho para Deus. A Bíblia diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único que pode operar coisas impossíveis. Na vida de um ser humano é Deus. E como que a pessoa tem um contato com Deus? Através de Cristo. Cristo é o mediador. Entre homem e Deus. Então não é um objeto que é o seu mediador. Você não vai receber a bênção através de um tijolinho. De uma toalhinha. De um cajadinho. Você não vai receber a bênção pagando por ela. Não é. É gratuitamente. Só basta você crer no nome de Jesus. No poder de Jesus. E acabou. E você recebe a bênção. Você recebe a vitória. Como eu estou recebendo essa tarde. A bênção e a vitória. O revestimento do Senhor Jesus. O poder de Deus. A unção do Senhor. É assim como os nossos irmãos que estão aqui comigo. Também estão recebendo. Eu creio assim. Então Simão agiu na carne. O mágico ali agiu na carne. Ele não discerniu as coisas de Deus. Para discernir as coisas de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário morrer para o mundo. Morrer para o pecado. É verdade? É necessário você negar a si mesmo. Tomar a tua cruz e seguir a Jesus. É verdade? Como se nasce de novo? É você ter fé no Senhor Jesus. Ter fé que Ele morreu pelos seus pecados. Ter fé que Ele te perdoa dos seus pecados. Ter fé que uma vez. Aleluia. Você crendo nesse Evangelho. Nesse Jesus. E uma vez você deixando a vida de pecado para trás. Mas Ele, Jesus, vai entrar com providência na tua vida. O Espírito Santo entra no teu coração. Quando você aceita o Evangelho dessa maneira que eu estou explicando. Quando você renuncia a tua vida de pecado. E quando você aceita a palavra de Deus. O Espírito Santo começa a morar dentro do seu coração. Ele entra no teu coração. Então você nasce do Espírito. Então a partir desse momento você é uma nova criatura. Entendeu? E aí Deus começa a trabalhar em você. Começa a te transformar. Então você vai discernir as coisas espirituais. Você vai começar a receber as bênçãos. Você vai começar a receber coisas do alto. Coisas do céu. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo e os dons. E vai ver que não é pago. É tudo gratuitamente. É pela graça de Deus. Então Simão ele foi exortado. Simão ele foi exortado por Pedro para se arrepender desse tipo de situação. Desse tipo de pensamento mal e equivocado. Não se pode comprar o Espírito Santo gente. O reino de Deus é espiritual. O dólar, o euro, o real não entra no reino de Deus. O reino de Deus se dá com espiritualidade. Com oração. Com coração puro. Com fé. Com fé. As coisas de Deus é com fé. Em nome de Jesus. Então você só alcança o reino de Deus. A cura. A bênção. O batismo do Espírito Santo. Os dons. É com fé. É dobrando seus joelhos e orando. É jejuando. É indo para os cultos. É assim que você recebe. Essas falsas igrejas. Esses falsos profetas. Esses homens malditos que estão ensinando coisas erradas. É mentira gente. É mentira. Você precisa examinar a Bíblia. É infelizmente muitas pessoas são analfabetas de Bíblia. São analfabetas de Bíblia. Esses falsos profetas pintam e bordam. Na vida dessas pessoas. Entendeu? Eles aproveitam que o povo é analfabeto de Bíblia. Então eles enganam. Esses dias mesmo. Estava passando aí o congresso. Onde o Benny Hinn. É o mestre das heresias. Um grande falso profeta. Gente. Mais de uma hora o camarada. Ele só tinha movimento. Não tinha pregação da palavra. Ali ele só ficava com louvor. Ungindo toalhinha. Tacando toalhinha nos outros. Ali era uma enganação muito grande. Só tinha mover. Mover. Esses falsos profetas fazem sinais. Simão. Ele olhou sinais. Sinais não é sinal de conversão gente. Sinal de conversão é arrependimento. Que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pelo ouvir da correção da palavra de Deus. Pelo ouvir da exortação da palavra de Deus. Que diz arrependa-te. Que diz sobre o inferno. Que diz sobre a ira de Deus. Que diz também sobre o amor de Deus. Que ele perdoa. Quando o camarada começa a ouvir a palavra. É gerado fé no coração dele. Porque a Bíblia diz que. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E nesses congressos de Benihim. Não tinha pregação de palavra. Era uma hora de cena. De enrolação. De movimento. Esses falsos profetas. Eles enganam os outros. E vendem. Vendem. Eles vendem as bênçãos. Para não sair do tempo. Eles vendem as bênçãos. Eles arrumam muita desculpa. Para ganhar dinheiro. Então eles estão vendendo toalha. Eles estão vendendo as curas. Entendeu? São a cambada de lobos. Então você tem que tomar cuidado. Leia a Bíblia. Que você vai se ver livre dessas coisas. Entendeu? Não se impacta por sinais. Que nem Simão fez. Simão poderia ter nascido de novo. Se ele fosse impactado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia está escrito. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Se Simão o mágico ficasse de olho. De ouvidos. Na palavra de Deus. Na pregação das escrituras. Com certeza ele seria sal. Mas ele ficou mais. Preso aos sinais. As maravilhas. Entendeu? E isso gente. Ajuda. Realmente a pessoa a crer no evangelho. Sim. Mas o que salva realmente. É a palavra de Deus. O que produz fé no coração. É a palavra de Deus. O que liberta. É a palavra de Deus. Se não. Daqueles leprosos. Que viram os sinais de Jesus. Os dez voltariam. Mas só um voltou. Entendeu? Então não fica ligado muito em sinais. Não. Por que? Esses falsos profetas que estão aí. Eles fazem muitos sinais. E a Bíblia diz que os sinais que eles operam. Vão enganar até os escolhidos. Às vezes você está atrás de bênção. Atrás de sinais. Atrás de dom. Mas você não vai atrás da palavra. Fica de olho na palavra de Deus. Porque a palavra é boa. A palavra dá direção. A palavra deixa o camarada inteligente. E apto para discernir o engano. E busca a Deus em oração pedindo discernimento. Para você discernir o reino de Deus. Para você não errar. Não ter equívoco na tua vida. Em discernir o Espírito Santo. Em discernir as coisas do Senhor. Entendeu? Como eu disse. É gratuito. A salvação é gratuita. É a graça de Deus. Não é por obras dos homens. Para que os homens não se engrandeçam. Não se gloriem. É Deus a quem salva. É Deus quem dá os dons. É Deus quem cura através de um homem de Deus. A profecia é o Espírito Santo que dá para o homem de Deus. As revelações é o Espírito Santo que dá para o homem de Deus. São homens que oram. Que jejum. Que são santos. Homens que têm compromisso com a obra. Que querem ganhar almas. Eles buscaram a vida deles. Às vezes muitas madrugadas. Chorando. Clamando. Implorando a Deus pelos dons. Convertendo seus pecados. Se santificando. Se separando do mundo. Chorando pelas almas. Eles ganharam esses dons de Deus. E o Espírito Santo usa eles. Hoje. Aleluia. Para ganhar essas almas. Entendeu? Então não é de qualquer jeito que recebe dom. Como Simão quis. Simão queria aquele poder. De colocar a mão sobre as pessoas. E elas receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas para alcançar uma virtude dessa. Para alcançar um poder desse. Nós. Eu e você. Nós precisamos ser santos. Precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Precisamos buscar a palavra. Buscar entender a palavra. Ler a palavra. Discernir a palavra. Buscar em oração e jejum. E assim nós vamos alcançar esse poder. E em nome de Jesus Cristo. Nossa vida será uma bomba nas mãos de Deus. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para você. Busque discernir o Espírito Santo. Busque discernir o Evangelho. Como? Lenda as escrituras. Peça a Deus sabedoria. Porque a Bíblia diz que a gente precisa buscar a sabedoria. E Deus nos dá essa sabedoria. Peça a Deus discernimento. E vigia com esses falsos profetas. Que vendem as bênçãos. Que vendem a fé. Que vendem os dons. Ok? Toda a igreja que você foi. O camarada cobrar de você. Para orar. Para levar seu nome para o monte. Para você receber uma cura. Sai fora. Que esse não é o verdadeiro Evangelho. Tudo bem? Assim eu deixo essa palavra ao seu coração. E eu creio que o Senhor já está trabalhando. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade aqui. Amém. 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 Amém.